E aí galerinha, estou aqui começando mais um vídeo, dessa vez eu estou indo ali no posto e vocês nunca vão ver uma formiga daquele tamanho vamos lá, o Victor está ali na frente me esperando e vamos ali, daí não vai ali não, não vai depois do formigão, depois ele vai ali no fato me fala o que você está falando lá, do peixe isso você não estava falando coisa? acho que não, estou conseguindo matar o seu celular, mas acho que dá para acelerar o zelo para ficar conversando é, você também? você vai ter o zelo, vai ter o... vamos aqui para o meu, que vai ser mais fácil se eu tivesse editado não, não falei nada, já tinha editado já já se eu tivesse editado se eu tivesse... se eu soubesse editar talvez eu ia até mexer eu ia deixar de mexer na minha IDC o meu artigo já ia ter editado depois eu ia pegar e coisar eu ia pegar... eu ia mexer na IDC eu ia fazer um cubo para ela eu ia fazer... eu ia fazer um cubo para ela eu ia fazer... eu não sei o que é isso eu não lembro eu ia fazer um motor o motor vamos aqui galera, vou fechar o pneu de trás aqui esse biquinho é que eu não posso perder dinheiro biquinho que eu peguei emprestado eu nunca mais vou devolver segura aqui peraí comprou uma turbina da F1000 colocada em face lá na... lá no meu cantinho lá do... cantinho gamer meu pai rouba de mim põe na F1000 põe na F1000 o meu da frente não não é? tá muito liso não... enganou você já? o seu joelho tá vazando vende aí vende aí Aquele ali é o Conexão 445 que você falou? Qual? Olha esse bagulho aí meu blote! Oi? Esse bagulho aí, onde você comprou ele? Ah, eu não comprei, eu ganhei de Natal! Você ganhou? Ganhei! Funciona certinho? Funciona! Vai vender aqui, mas não funciona bosta nenhuma! Os adesivos estão assim, Cão, ainda? Tá! Olha lá, caraca! Lá o adesivo! Se você levar agora é 3 por 5! 3? 3! Olha lá, 3 por 5! Próxima vez, agora, amanhã e depois, você fala aquele bobão feito 3 por 5, tá? Fala aquele bobão! Pô, olha meus adesivos! Pô, olha! Estou indo com nós! Pô, olha! Próxima! Próxima vez, vou! Próxima vez! O quê? Próxima vez! Que eu vou abrir! Vai? O bar que você tá aqui? Você vai abrir aqui! Isso é bom, parece que acabou o rato baixo. Qual o olho que é? Não? Olha, vem aí, olha o que eu falei para você, rapaz. Você não vê o que não tem aqui, você encontra o seu. Isso é o que eu ouvi quando tiver esse vídeo. Olha aí, qual que é? Ah, eu vou prender ele e torce isso aí, que você não acredita. Cadê as desimbalmas aí? É aquele lá dentro da caixa lá. É, esses aí. Esses aí, né? É, cada vez mais bem. Já está a deles? É. Três por cento, cada vez mais bem. É. Vê isso aí, custa aí. Olha aí. Olha lá. É pior. Quanto que está a massa? Hã? Quanto que está esse? Cem reais. Cem? Obrigadão, hein? Falou. Falou. Olha. Falou. Falou. Que frente? Mano lá, acho que o tempo aqui está passando. É aí galera, esse daqui é o GCL e o conexão 445. porque é nem uma bosta meu joelho tá vazando mas você ia colar onde? não sei, mas não é agora não mas vai comprar? não ah não, eu ia falar assim, vou comprar um pra 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 colar no note da minha mãe mas como que minha mãe é né colando também na foto é de qualquer de qualquer jeito, não se ela não comprasse aquele note branco eu ia colar o andesil do GCL nele no preto daí assusta a porra o caralho o pé de rua assim que eu caio ai deus outro GCL ali ó onde você vai? num fato vou frear aqui né porque última vez eita porra nossa, pior imagina eu cair numa rua dessa fala tô fudido olha o triciclo lá hã? ô Felipe o Felipe eu quero ver um negócio com você sobre o pau de selfie seu daí você vê esse vídeo aqui você me chama lá no ato, beleza? se ele tá vendo vê? se ele vê é, se ele vê o vídeo ai outro bike vlog eu vou ver que horas que minha mãe vai chegar tem, tem que ligar pra ela se o Felipe tivesse, se a minha mensagem tivesse mandado pro Felipe e ele tivesse visualizado eu ia gravar ai no caso dele por que? hã? não, por causa desse negocinho aqui do meu coisa aqui ó ele não da pressão no celular ele fica bem mas você não vai dar o que a mãe falou não não foi eu mandei um ato pra ele não dai nem enviou o senhor que a gente recebe vontade é que o ponto é mais leve que o seu com certeza né porque lá eu tava correndo eu pedalo mais rápido aqui né porque tem que subir ali ai deixa o like o que tá acontecendo é maluco deixa o like né se inscreva agora que eu percebi eu não começo mais o vídeo assim falando assim tá deixa o like não sei que lá não sei que lá não não é poluindo o ar ali mostrou tá poluindo o ar não pode poluir o ar a e ali no você vai fazer no você vai fazer no não sei que lá deixa o like Se inscreva Se estiver chegando agora Agora no canal Se inscreva para não perder os próximos vídeos Daí Eu estou querendo fazer desafio Essas coisas Mas não desafio foda pra caralho Tipo zoio Não fazendo desafio assim Desafio básico Manda pergunta Daí eu faço Tem que embalar ali O Victor leva a sorte Que a bicicleta No vídeo Que eu postei depois Do meu acidente de bicicleta Eu estou tentando Pegar e salvar De qualquer maneira De pegar e salvar Pegar e salvar Porque De vez Depois eu ter gravado Igual o Lucas faz O Cadete Vlog faz Igual ele Ele grava Primeiro pelo celular E depois manda pelo O Viva Video Para editar Toca ali Toca ali Ai caramba Ai caramba Daí, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, né? E vamos bater a nossa meta de inscrito, que vai ser 35, nós já chegamos 30, vamos para 35, né? É isso, galera. Ó, eu não vou, tipo o meu odeio de vlog na escola mesmo, eu não vou gravar, eu não vou fazer igual aquilo lá que eu fiz. Mas, assim, terça, quinta e domingo postar um vídeo, porque é difícil gravar, não tem lugar para mim gravar, né? Eu gostaria, gostaria, né? E daí, agora não vai ter mais dia de eu postar vídeo, né? Daí, eu quero que vocês se inscrevam, né? Vamos bater a nossa meta de inscrito e deixa o like. Daí, não vai ter dia agora de postar vídeo, mas vai coisar agora, né? Agora, qualquer dia que eu postar, vai, eu mando lá no... Quem me segue aí, tipo, no AXE, quem me conhece, né? Eu mando lá nos grupos, lá, mas quem tá chegando agora, se inscreva no canal. E eu vou tentar deixar o link do grupo aí na descrição pra vocês entrarem. Porque eu mandar mensagem lá nos grupos, lá, pra vocês pegarem, assim, ir lá, vender o vídeo e ativar o sininho. E é isso, galerinha. Estou indo nessa. Valeu, falou e fui!